Oi galerinha, vocês estão suave, todo mundo de férias, final de ano, só curtição, mas aqui nós tá carpe no lote, ok? Batalha da aldeia não para, aqui nós trabalha pra caralho, firmeza? E eu vim trazer o que pra vocês? Informações importantes. Início de 2019, volta às batalhas. Quando volta às batalhas? Dia 8 de janeiro. Enquanto isso, entramos na temporada de verão. A temporada de verão vai contar com quadros. Quais quadros vamos soltar? Revanches, que vocês querem ver, ok? Quais mais quadros? Tags BDA, ok? E que mais, família? Vamos falar agora sobre o Interestadual. O Interestadual, família, será dia 19 de janeiro. Contará com 32 MCs e onde dia 19 de janeiro será num sábado. Não vai ser numa terça-feira, então sábado é dia que todo mundo pode colar, não vai ter problema pra voltar pra casa. Que vai começar às 3 horas da tarde e acaba às 10 da noite. Sabendo que também as linhas de trem encerram às 1 hora da manhã. Então tá tranquilidade. Teremos shows, pocket shows, jurados e muita fita louca, família. Enquanto isso, soltaremos o Jornal do Interestadual, onde a gente vai soltar várias informações importantes para vocês. Ok? São esses os recados. Enquanto isso, podem curtir aí que eu vou tirar aqui meu lazerzinho de chefe. Ah!